Primeiro de fevereiro, aeroporto Ercílio Luz, Florianópolis. Às 5h15 da madrugada daquela segunda-feira, o monomotor com matrícula PPLG decolou com destino a Rondônia. Três minutos depois, a aeronave sumiu dos radares dos controladores de voo. Alguns minutos depois, os primeiros destroços eram encontrados por pescadores. A Marinha do Brasil e o Corpo de Bombeiros iniciavam as buscas que somente seriam concluídas duas semanas após a queda. Somente o piloto e o proprietário do monomotor estavam no voo. O TBM-900 é de fabricação francesa. Apenas 10 exemplares foram comercializados no Brasil pela distribuidora do modelo, que tem sede em Minas Gerais. Na Agência Nacional de Aviação Civil, consta a inspeção de manual de manutenção em dia. E o certificado de aeronavegabilidade estava com a validade ainda para 2021. Uma aeronave avaliada em mais de 15 milhões de reais, que havia sido comprada pelo empresário Robson Guimarães apenas sete meses antes do acidente. O modelo TBM-900 tem espaço para cinco passageiros e mais o piloto. É classificado como o monomotor mais rápido do mundo. A aeronave consome 120 litros de querosene por hora e atinge 9 mil metros em menos de 20 minutos. Mas afinal, o que poderia ter provocado esse que foi o último acidente aéreo em Florianópolis? Todo piloto, desde a primeira aula que ele faz em uma escola como essa, ele é preparado para agir em uma situação de imprevisto. O voo acontece basicamente em duas situações. Ou ele voa através do chamado voo de IFR, com os aparelhos, justamente a condição que nós tínhamos naquele dia 1º de fevereiro, que estava ainda chovendo e noite, ou na condição de voo visual, que são os primeiros treinamentos passados aos pilotos. No caso do monomotor que decolou do Ercílio Luz, o voo era feito por aparelhos. Agora, o que aconteceu? Durante aqueles três minutos até a queda, somente o piloto da aeronave é que tinha conhecimento, porque a própria aeronave não possui uma caixa preta. Não é obrigado esse equipamento de segurança em aeronaves como a que decolou do Ercílio Luz. E as causas do acidente somente serão conhecidas quando o SENIPA concluir a investigação sobre esse caso. Uma falha de motor associada a uma perda de instrumentos, numa condição de voo à noite, em condição de meteorologia em instrumento, ou seja, não tem visibilidade razoável para se fazer um voo visual à noite com chuva, tem que realmente se voar por instrumentos, e o avião é extremamente equipado para tal. Ela é uma situação um pouco crítica, gerenciável, mas crítica. O que acontece com uma falha de motor no avião que só tem um motor, por exemplo? Ele tem um gerenciamento que é, a minha força motriz é a gravidade, vou ter que fazer um voo planado até o meu local de pouso, seja uma merissagem na água, seja uma merissagem numa praia, ou um pouso de volta na pista. Uma empresa especializada em resgates náuticos conseguiu localizar peças e destroços da aeronave a cerca de 32 metros de profundidade, a aproximadamente 6 quilômetros de distância da Praia da Armação, no sul da ilha. Primeiro foram retirados os corpos, do piloto Marlon Neves, de 47 anos, e do pecuarista Robson Guimarães. Também do fundo do mar foram retirados os destroços do monomotor e documentos da aeronave, material encaminhado para a inspeção da Força Aérea Brasileira. O Centro de Investigações e Prevenções de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, que tem como objetivo prevenir novos acidentes com características semelhantes, investiga o caso. Por e-mail, nossa equipe entrou em contato com o CENIPA, que respondeu que a investigação sobre esse acidente ainda está em andamento e que não há um prazo estabelecido para que essa investigação seja concluída.